Fala rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai testar sobre o famoso i5-2500K, se vale a pena ou não. Ele é um processador que hoje em dia você encontra ele por 120 reais no AliExpress, então é um processador bem barato que ele tem o seu núcleo desbloqueado, então você pode fazer um overclock nele e é isso que a gente vai testar ele com overclock hoje em dia, se vale a pena. Tá lembrando que a configuração completa do computador eu vou deixar aí embaixo pra vocês, então já deixa o likezão, se inscreve, deixa o sininho e simbora começar. Bem galera, basicamente o PC é esse aqui, beleza? Ele é o i5 de segunda geração, eu comprei ele pra estar usando ele como PC secundário pra estar fazendo gravações e também testes pra gente fazer em PCs mais fracos, tá? Inclusive ele tá aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, o cooler que eu coloquei, esse cooler aqui rapaziada, ele foi 100 reais, beleza? Tem vídeo desse cooler no meu canal principal, mas se vocês quiserem eu posso estar repostando ele aqui ou dando uma mostrada rápida, tá? Ele tá em torno de 100 reais e ele refresca muito bem pra estar fazendo overclock nesse processador, tá bem tranquilo, beleza rapaziada? Depende também bastante do gabinete, né? Se tiver um resfriamento bom, já não vai ter tanto problema, tá? Então, tá aí o computador, tá? Lembrando que ali embaixo é uma GTX 1050 Ti de 4GB, certo? Da Galaxy, se eu não me engano, e o processador tá ali, né? O i5 de segunda geração, 2500K, com a fonte ali 300 watts, né? 80 plus bronze, se eu não tô enganado. E esse kit aqui eu comprei, né? Por 800 reais, daí eu tive que comprar a placa de vídeo separado, beleza? Mas o restante aí, né? Foi só a placa de vídeo e o cooler que eu comprei da minha parte mesmo, tá rapaziada? Então aí é esse computador que a gente vai fazer os testes. Bem, agora a gente vai tirar as provas concretas de qual configuração é essa aqui. Então, como vocês podem ver aí o nosso i5-2500K, tá galera? Ele tá ali no clock de 4.4, a gente sabe que o clock dele padrão é 3.3, né? Como vocês podem ver ali, né? Ele, com o turbo bust, chega a 3.7, se eu não tô enganado. E fazendo o overclock, a gente consegue chegar até 5 GHz, porém tem que ter um esfriamento ainda melhor. Um water cooler seria tranquilo, né? Mas como a gente tá usando um air cooler, eu deixei ele a 4.4 GHz, tá bom? Fazendo o teste de benchmark, rapaziada, ele consegue chegar a uma pontuação melhor que o i7 de segunda geração também. Porém, esse aqui tá com overclock e o i7 tá no estoque, né? Eu vou colocar aqui o i7 de segunda geração em comparação ao i5-2500K, né rapaziada? Deixa eu colocar aqui o i7 de segunda, esse aqui. Vamos lá, teste de benchmark, só pra vocês verem, rapaziada. Pega aí pra vocês verem a comparação, mano. Que doideira, né rapaziada? A gente vai ver aí o i5 de segunda geração batendo no i7. Aí, como vocês podem ver, tá rapaziada? O i7, né, ele ficou com 1.636 pontos, enquanto o i5 de segunda geração, 1.710 pontos, né rapaziada? Daí, ó, também é um teste de single thread e ele acabou ganhando. Então, esse i5 com overclock, ele tem uma pontuação muito boa, até mesmo melhor que o i7 de segunda geração, tá? Então, a gente vai mostrar aqui também pra vocês, inclusive, a temperatura, né, junto com esse air cooler de 100 reais, né? Se vale a pena você fazer esse overclock nesse processador. Lembrando que a placa-mãe também tem que ter um suporte. Já mostro qual placa-mãe é essa. Vamos fazer um estresse aí, rapaziada, pra vocês verem, tá? No processador, a gente tá batendo aí, ó, 68, ele chega no máximo a 76 graus, se eu não tô enganado, beleza? De acordo com o fabricante, a gente tem, pode chegar até 72.6 graus, mas nada, nunca danificou, né? O processador mesmo é utilizando ele desse jeito, tá rapaziada? Aí com a 4.4 GHz, tá? Então, vou deixar ele aí, ele tá batendo 71 graus, 32, é muito raramente dele ultrapassar disso, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, rapaziada, a gente vai fazer o famoso teste de games. Então, vou abrir aqui, primeiramente, o GTA, logo depois, God of War e Spider-Man remasterizado. Então, bora começar os testes. Bem, galera, o PCzinho aí, ó, com essa configuração, ele tá com 8 GB de memória RAM também, que eu esqueci de mostrar. A gente consegue ver aí que ele tá chegando na faixa de 137 FPS, né, com ele desbloqueado. Vou mostrar as configurações pra vocês que foram feitas, tá bom? Aqui em gráficos, vocês conseguem ver que tá no DirectX 11. Resolução HD, né, resolução do próprio monitor em si, certo? E o restante tá praticamente todo desligado. Como vocês podem ver, somente a escala de distância, tá, rapaziada? Aqui tá no máximo ali o restante, né, como vocês podem ver, desligado. E também o textilação, oclusão do ambiente, né, muito alto. Alto e o filtro de anisotrópico em X16. Mas, essa configuração tá perfeita pra tá jogando esse jogo. Não precisa de muito gráfico, né, rapaziada? Você não precisa forçar tanto o gráfico. Vou ativar o FXA aqui pra corrigir alguns encerrelhados do jogo também. O gráfico com os avançados também, no mínimo do mínimo. E o jogo fica desse jeito aqui, beleza? GTA V aí, rodando, né, bem tranquilo aí, rapaziada. Forçando aí bastante da CPU, né, mesmo com o overclock aí 80%. Mas é porque a gente desbloqueou o FPS, tá? Se a gente for fazer um teste de benchmark aqui, a gente vai ver que o FPS pode ultrapassar de 100% tranquilamente em algumas ocasiões, tá bom? Mas é que nesse caso aqui, rapaziada, a gente tá colocando o FPS desbloqueado. Mas, geralmente, quando alguém joga nesse PC, ele joga 60 FPS. Não tem o porquê de forçar tanto assim, né? Porque o monitor não é acima de 60 Hz. Então, não tem porquê forçar tanto. Mas tá bem de boa aí essa configuração. E 5 de segunda geração, ele tá a 70 graus agora, né? E 69 graus, como vocês podem ver ali. E tá bem tranquilo, bem suave aí com a GTX 1050 Ti. É um kit bem, bem tranquilo pra você tá jogando também suave. E consegue jogar GTA V até o GTA RP e etc aí. Bem tranquilo, tá? Você pode até aplicar uns filtros de recheio. Eu vou aplicar uns filtros pra deixar o jogo ainda mais bonito, tá? Ó, eu vou aplicar vários filtros aqui que eu já tinha deixado pré-definidos. E já dá uma correção, deixa o jogo um pouco mais nítido e mais bonito. E mesmo assim, o FPS se mantém bem tranquilo aí mesmo com o recheio, tá? Então, você pode ver que você vai conseguir fazer seu RP. Jogar GTA Online nessa configuração não vai ter nenhum problema, tá? Até mesmo com explosões. Vamos fazer uma aqui só pra vocês estarem dando uma olhada. Pegar uma famosa RPG, né? Vamos fazer uma explosão. E aí, ó. Opa, apertei a tecla sem querer aqui, rapaziada. Eita, fui atropelado. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Foi bem rápido aqui, mano. Teve a explosão aqui tranquilo, né? E não explodiu no PC, beleza? Tá bem de boa aí. Você consegue brincar bastante, né? Com o computador aí. Explodiu até o meu próprio carro mesmo. Só pra vocês verem que não cai o FPS. E ainda com um gráfico bem bonito aí pra se jogar nessa configuração. Bem, rapaziada. Acredito que um dos jogos mais aclamados e que vocês querem muito jogar mesmo. É aqui o famoso God of War 2018, tá? Vou mostrar pra vocês a configuração que foi feita aqui pra tá rodando. Tá? Então, como vocês podem ver aí, a gente tá no AMD FSR no modo desempenho. A nitidez do FSR em 1, tá? E o restante tudo aí, né? Bem no basicão mesmo. Limite de FPS eu deixei em 60 pra ver o quanto ele consegue entregar, tá? Então, a pré-definição também tudo no mínimo, beleza, galera? Então, essa limitação não ocorre por conta da placa de vídeo em si, mas sim o processador, né, rapaziada? Por ser de antiga geração e etc. Eu vou fazer, eu vou colocar um carregamento aqui que eu parei bem no começo mesmo de um novo jogo, beleza? Então, vou colocar aqui agora pra vocês tá vendo como que vai rodar, beleza, galera? Então, dá uma olhada aí, ó, como vocês vão ver. Espera aí, carregar um pouquinho. Vocês vão tá dando uma olhada aí de como vai rodar esse jogo. Lembrando que eu tô rodando todos esses jogos no HD de notebook que eu coloquei nesse PC. Um HD de 500 GB de notebook que tá rodando tranquilamente os jogos. Então, se ele tá funcionando, é isso aí, tá ligado aí, ó. God of War. Se liga aí, rapaziada. Rodando aí a 60 frames, galera. Ele bateu os 60 frames ali, vocês viram, né? Dá pra jogar bem tranquilo mesmo. A gente consegue brincar bastante com essa configuração aí. Tá fazendo um overclock, né, claramente. Fazendo um overclock a gente consegue. Beleza, agora é hora de jogar com o controle. Vamos ver como que ele vai lidar, né? A experiência de jogar nesse computador, rapaziada. Aí, ó. Tá dando pra jogar bem de boa, né, mano? Dá pra ter uma experiência bem tranquila também. Aí, ó. Bem suave mesmo, viu, véi? Por incrível que pareça, essa configuração você consegue zerar o jogo bem tranquilo, né, rapaziada? Você não vai esquentar a cabeça em relação a isso, tá? O processador aí chega nos seus 90%, 68 graus ali, tá bem tranquilo. Mas ele bate seus 60 FPS, tá? Realmente aí surpreendendo bastante essa configuração. Rodando o God of War, né? A 60 frames, beleza, rapaziada? Aí, ó. Bem tranquilo mesmo. Tá? Então dá pra você jogar God of War com i5-2500K e uma 1050Ti hoje em dia, né? Então fazendo um overclock no i5 a 4.4 GHz. Ele entrega um desempenho muito bom até mesmo no God of War aí em 2018, né, mano? Então, incrível, né, rapaziada? Como a gente consegue jogar ainda os jogos atuais com um processador bem antiguinho, vamos considerar aí, né, rapaziada? Aí, ó. E a qualidade mesmo tá no mínimo do mínimo, o jogo continua sendo bonito, né, véi? Então você fica bem tranquilo em relação a isso. Você vê que ele entrega um... Esse jogo é muito bonito, né, mano? Independente do gráfico tá no máximo ou não, certo, rapaziada? Você é doido, mano. Muito bom mesmo. Bem, galera, carregado aí o famoso Spider-Man, né, Homem-Aranha. É um jogo que ele ficou conhecido por usar bastante dos processadores e vamos ver o que vai acontecer rodando Spider-Man aí com nossos 8GB de RAM e o nosso i5 de segunda geração com a GTX 1050Ti, tá bom? Então, ele tá instalado no HD, esse jogo não é tão aconselhado de ser instalado em HD, geralmente ele é instalado em SSD, tá? Até mesmo no meu PC mais forte, ele dá uns travamentos e demora pra carregar algumas partes por estar no HD. Então, realmente, eu recomendo você instalar no SSD caso tenha espaço suficiente, tá? Então, bora começar aí a testar, tá, os 60 frames aí. Vou mostrar as configurações pra vocês aqui também, beleza? Então, exibição e gráfico, realmente, na resolução 1280x720, resolução HD. Tudo desligado, tudo no mínimo também, tá? E tudo no muito baixo. E o que a gente pôde desativar, a gente desativou pra fazer rodar aos seus incríveis 60 FPS. Então, bora lá, então, começar a gameplay do Spider-Man, né, rapaziada? Vamos lá, então. Ele dá umas quedinhas de FPS, mas a gente já não consegue saber se é o processador ou se é por conta que tá no HD também, tá? Mas pode ser o conjunto dos dois, né, rapaziada? Mas o processador, ele chega aos seus 100% ali. O aconselhado, acredito eu, que seja jogar com seus 50 ou 40 FPS nessa configuração aqui, tá bom? Junto com o Overclock, dá pra jogar sim aos seus 40 FPS cravado, talvez, tá bom? Então, é um jogo aí pesado, né, rapaziada? Consideravelmente pesado. Com a 1050 Ti, não tá consumindo nem 80%, tá bom? Ela fica aí nos seus 60 a 75, por aí, beleza? Mas o processador, ele chega a bater 100%, então o processador consome até que bastantinho, né, rapaziada? Mas aí, o que vocês acharam, rapaziada? Dá pra jogar legal, né? Dá pra zerar o jogo tranquilo, tá? O aconselhado é cravar o FPS que eu falei pra vocês, mas eu deixei desbloqueado pra realmente vocês verem como que o FPS fica, tá bom? Então ele ficou aí nos seus 45 FPS, entre 40 FPS e 60 ele chega, tá, rapaziada? 40 e 60 FPS aí, tá jogável bem tranquilo, dá pra zerar o jogo bem de boa mesmo, tá, rapaziada? Eu usaria aí o jogo bem tranquilamente aqui, tá? Então é isso aí, mano. O PCzinho aí, 5 de segunda geração, com a 1050 Ti e 8 GB de RAM, deu conta de rodar diversos jogos de hoje em dia e ainda com uma configuração legal, né, mano? Dá pra você jogar tranquilo, o gráfico ainda tá bonitinho. E é isso, mano, dá pra você brincar bastante ainda com essa configuração, tá? Se você gostou, mano, deixa o like, vamos fortalecer. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E é isso, rapaziada. Eu vou deixar aí embaixo na descrição pra vocês também um kit, né, com o i5 aí, o processador i5 aí no Aliexpress, beleza? E também vou deixar tudo certinho pra vocês o que precisar na descrição. Tamo junto, é nóis e fui! E aí 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 Obrigado.